Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus! Sem pena de tempo eu queria também convidar o meu amigo Remy Para estar trazendo mais um louvor aqui em nome de Jesus, aleluia! Porque eu sei que Deus vai continuar usando ele poderosamente Como tem usado a cada um que tem passado por essa programação Em nome de Jesus, mais uma vez, seja bem-vindo! Aleluia! Me deixa de tocar, Senhor! Me deixa de tocar! Eu estou aqui, diante do altar Tá quebrantando meu coração, Senhor Eu não sei o que fazer pra tocar-te É grande a multidão Me deixa, me deixa de tocar Oh, meu Deus É grande a multidão Me deixa, me deixa de tocar Oh, Senhor, me deixa de tocar Me deixa Não quero mais viver Sem ter o teu amor Me imploro, meu Senhor Me dê o teu perdão Eu já sofri demais Por não te obedecer Me achego aos teus pés Me faz te conhecer Me faz te conhecer Me deixa, me deixa de tocar Me deixa de tocar Me deixa de tocar Me deixa de tocar Derrama um são Deus Em mim, Senhor Eu quero aceitar Eu devo aceitar Eu quero ser seu É grande a multidão É grande a multidão Me deixa, me deixa de tocar Oh, meu Deus É grande a multidão Me deixa, me deixa de tocar Oh, Senhor, me deixa, me deixa de tocar Não quero mais viver Sem ter o teu amor Eu imploro, meu Senhor Me dê o teu perdão Eu já sofri demais Por não te conhecer Me achego aos teus pés Me faz te conhecer Me faz te conhecer Me faz te conhecer Me faz te conhecer Me dê a paz, Senhor Me liberte do mal Me livre dessa dor Eu quero, quero mais do seu amor Me dê a paz, Senhor Me liberte do mal Me livre dessa dor Eu quero, quero o teu amor Eu quero o teu amor, meu Deus Eu quero o teu amor, meu Pai Engrandeça minha vida na tua unção Para que eu possa te glorificar E exaltar o teu santo nome, Deus Não quero mais viver Não quero mais viver Sem ter o teu amor Imploro, meu Senhor Me dê o teu perdão Eu já sofri demais Por não te conhecer Me achego aos teus pés Me faz feliz viver Me faz te conhecer Me faz te conhecer Ó, Senhor Me faz te conhecer Ó, Deus És o meu Pai Da me unção sobre mim Para que aqueles que me ouvem Possam ser abençoados por ti, Pai Aleluia Glória a Deus Oh, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Relícia vier Só para o pessoal não esquecer Dá o telefone de novo, meu amigo 6154-9218 6154-9218 Esse está muito bom E se você, neste sábado, estiver no Guarujá Estiver vendo a gente pela internet Estarei lá no Guarujá O Remy estará no Guarujá, em nome de Jesus Obrigado mais uma vez pela tua presença Em nome de Jesus